Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Oxygenado Incluído na base dos Pestinhas Sonhadores. No último episódio nós melhoramos a nossa caldeira aqui junto com as turbinas a vapor, mas já estou pensando em outro estilo de caldeira, talvez algo que ajude a gente a gerar energia para 4 turbinas? Eu não sei, eu fiquei pensando, dando uma olhada no nosso sistema aqui, a primeira coisa é que eu acabei fazendo essa saída de, na verdade a caldeira, onde vai ficar a água e o vapor, eu acabei fazendo ela com dois blocos de altura, o que é meio bobeira, se eu fizesse somente com a água aqui embaixo, eu não teria o problema de, quando virasse vapor, eu ter que soltar o oxigênio daqui e tudo mais. Então eu acho que é algo que dá para a gente melhorar. Outra coisa, eu queria muito colocar um daqueles robôs mineradores aqui dentro, para justamente acabar com esse, acho que é a rocha ígnea, com a rocha ígnea que fica lá dentro. Então eu teria que construir ele em alguma parede, eu não sei o quanto que ele tem que ficar longe das coisas, para não acabar queimando, mas por exemplo, eu teria que fazer ele de algum lado aqui, para a gente poder ir acabando com a rocha ígnea, caso ela fique acumulada lá embaixo por causa do vulcão. Não sei se é uma boa ideia também, porque ela fornece energia térmica para a gente e eu vou precisar. Mas eu não sei se isso daqui vai subir além do nível máximo do vulcão, então é algo que a gente vai ter que descobrir também. Bom, a minha ideia, o que eu estava pensando aqui, coisa simples, Eu acho que esse bloco de metal de tungstênio, se a gente conseguir fazer mais tungstênio aqui, eu posso subir mais alguns deles, meio que pelo meio mesmo das turbinas, e a gente ter dois andares com quatro turbinas a vapor, para formar como se fosse uma usina de energia a vapor mesmo só nesse bloco. Porque talvez eu poderia colocar mais turbinas, para a esquerda e para a direita aqui, só que está começando a ficar meio esquisito. Ah, e alguns comentaram também que eu não precisaria fazer ela de aço, porque justamente como vai ficar frio ali, eu tenho mais outros tipos de metal para utilizar. O vulcão eu vou ter que encontrar mais dele. O aço eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho mais também. Minério de cobre eu tenho bastante, o cobalto eu tenho um monte. Então vamos colocar aqui umas 20 receitas de cobalto. Eu posso fazê-la de cobalto? Porque não está aparecendo, né? E o cobalto eu tenho bastante, não está aí não. É, eu tenho 800. Acho que foi por isso que eu fiz ela de aço, não tem como fazer ela de cobalto. E o plástico eu estou com 100 quilos, talvez seja por causa do plástico também. Ah, uma coisa que vocês me falaram é que essa danadinha aqui está comendo o nosso metal refinado, né? Então, vamos laçar ela e a amiguinha dela aqui em cima. Eu já tenho um local para colocar, né? Nós vamos colocar ela ali dentro. Autoridade de 9 para isso, por favor. Essa daqui também deve estar comendo alguma coisa que não deve. Vamos voltar na velocidade mais rápida agora. Tem um trequinho para cá, que eu acho que tem que levar para outro local, hein? E estamos gerando energia extra aqui com as bicicletas, o que não é muito bom, né? Tem que gerar energia com hidrogênio. Como vocês podem ver, eu não estou gastando energia aqui, né? Olha, isso é outro alismo. Vamos pegar ela também. Então, vamos aumentar a nossa produção de energia. Aqui também está com o oxigênio poluído. O que você está indo fazer? Ah, ele está buscando o volframe. Tá bom, pode ser. Vamos aumentar isso aqui. Eu vou transformar como se fosse uma usina de energia mesmo. Aqui eu acho que deve estar... Ah, está gelado. Caramba, eu pensei que estava quente. Tá bom, então. Vamos fazer de granito, só para não demorar muito, né? Autoridade de 8 aqui. Vamos construir um chãozinho. Remover tudo isso aqui de cima. 7. Assim. Legal. Vou construir um chãozinho, construir mais alguns geradores. Esse gerador também não está no final ali, né? Não tem nada a ver. Vou colocar um pouco para a esquerda. E a gente continua montando essa linha de geradores. Justamente para carregar mais a nossa bateria, né? Porque estamos ficando sem nada de energia. Mas vamos ter que subir por aqui para depois fazer. Então, teremos 1. Aí, 2. 3. E 4. Dá para espremer mais um ali, né? Vou colocar 4 deles. Só que eu tenho que tirar todo o teto primeiro. Deixar mais um bloquinho ali já. E é lógico, eu não vou conseguir gastar todo o hidrogênio ali de uma vez, né? Porque vai ser super rápido para a gente utilizar. Mas eu preciso de alguma coisa para gerar energia. Porque agora tem 4 bombas funcionando, né? Então, está complicado mesmo. Se bem que isso aqui está indo para outra base agora, né? A gente tem que esperar encher toda a base também de oxigênio. Bom. Ah, eu falei que eu ia ligar o gerador de rádio raios. Ainda bem que eu não liguei, né? Porque senão ia ficar complicado aqui. Vamos dar uma olhada na pesquisa que nós estamos fazendo. Que provavelmente deve ser nenhuma. Porque... Olha lá. Uh, falta um pouquinho só para o geltonador. Caramba. É, vocês podem fazer mais alguns rádio raios, né gente? Vamos colocar aqui umas 3 receitas. 3. Muito bom. É, e agora... Ninguém fez nada do que eu pedi. Eu pedi para capturar o bichinho. Não fizeram. Pedi para desconstruir os negócios. Não fizeram. Só construir os bloquinhos lá e... Olha lá. Outro dentro no meio da água. Ah, isso aqui também acho que deve ter prioridade alta. Vamos passar para 7. Ah, o meu tungstênio aqui provavelmente já deve estar diminuindo. Porque se o bichinho está ali faz tempo, ele já aproveitou para comer tudo, né? É, e eu não sei se essa minha ideia vai funcionar, tá? Mas eu estava pensando. Se eu fizesse como se fosse uma viga, sabe? Em me. Que subisse alguns blocos. Vou precisar subir quantos blocos? Deixa eu ver. Porque eu tenho 1 do chãozinho. E aí 3 para a turbina. Aí eu teria que proteger a próxima parte, né? E depois... Aqui seria o bloco de tungstênio. Então... Aqui em cima seria o bloco de tungstênio. Seria tudo isso aqui. 3, 4, 5, 6, 7... E mais... 8, 9, 10, 11 blocos. Falta uma tonelada de 100 então para a gente construir. Aquilo é da onde que veio? Ah, tá bom. Tá tudo bem. Pode desconstruir. Eu pedi, né? Vamos desmontar essa maquininha também. E agora o bicho vai pegar, né? Vamos fazer tudo de cobalto, já que tá aqui mesmo. Uma, duas... Tá dando dano de sobrecarga por quê? Ah, eu tô gerando de energia demais, né? É, não tem nada usando, né? Ah, não. Tá puxando pela turbina, por isso. Pela turbina não, né? Pelo transformador. Então vamos continuar desmontando aqui, gente. Deixa quebrar, não tem problema. Já vai desconstruir e construiu aqui do lado, já. Vamos fazer ela aqui. Tirando todos os cabos. Muito bem. Tirando esses bloquinhos a gente já consegue produzir um pouquinho mais de hidrogênio. Eu vou dividir o caminho, né? Igual eu já mostrei pra vocês. E um pra cá. Pra cá e pra cá. Eu acho que o outro vai ser aqui. É isso? É. Desconstruir esse também e pronto. Se fizerem tudo isso aí, já dá pra gente começar a produzir energia com hidrogênio de forma consistente, né? Porque tá faltando energia pra puxar o negócio pra produzir energia. Pra vocês terem uma ideia. Tá feio o negócio. Vai, gente. Aqui também tem que desconstruir. Aí, manda ver. Atrasa não. Girador também. Vou deixar a prioridade de oito. Tira o bloquinho. A porta. Nossa, faltou a porta ainda. Aí, tá chegando o carro. Boa. Ué. Não consigo construir? Às vezes ele trava, né? Sozinho. Aí, agora sim. Temos quatro turbinas. Se eles construírem tudo ali até o encanamento. A gente vai conseguir fazer isso funcionar. Pelo menos o último aqui. Só pra ela funcionar, vai, gente. Só tá correndo bicicleta ainda. Tá uma beleza isso aqui. É a melhor base de tudo. Se já viram, né, gente? Tem que limpar a água também. Vamos lá. Aí. Até que tá indo bem as coisas, né? Bem na hora que ia construir o negócio, ele foi dormir. Bom, então a minha ideia seria essa. Eu não sei se vai ser útil. Não sei se compensa a gente fazer isso. Mas eu acho que nós poderíamos melhorar essa parte da caldeira. Eu pensei também em passar a escotilha pra direita. Pra ter espaço pra bomba de gás. Pra deixar sempre vácuo, né? E do lado colocar o robô minerador. E o robô minerador não pode ficar do lado do bloco de metal, né? Lógico, pra não passar calor pra ele. Eu acho que não passa. Mas a gente poderia utilizar isso aqui, ó. A placa, o painel de condução. Porque, pelo que a gente viu, o painel de condução é justamente feito pra isso. Pra passar a temperatura pra maquinário que está no vácuo. E no caso aqui vai ficar tudo no vácuo, né? Então seria legal se a gente tentasse fazer isso funcionar dessa forma. Só que, tá vendo? É uma refatoração muito grande. Eu vou ter que desconstruir tudo. Vou ter que abrir algum local pra gente entrar ali dentro. Aqui no momento tá fervendo. Porque o negócio tá tudo quente. Só que a gente não tá conseguindo mais esquentar essa água, né? Ela tá esquentando, mas tá bem devagar. Tem itens no meio também. Tá bagunçado aquilo ali. Mas acho que dá pra gente refatorar aqui. Refazer tudo. E deixar bonitinho. Bom, vamos ver que item disponível nos sistemas. Oxidito. Pode ser. Não sei se a outra precisava mais de oxigênio, né? Mas aqui vai precisar. Olha aí. Já estão finalizando. Já temos uma bomba ali funcionando o tempo todo. Tá gerando energia já. Se tiver mais alguns encanamentos, a gente consegue produzir mais, gente. Só essa dica aí, né? Vamos ligar primeiramente o encanamento por cima de todos. Inclusive dessa aqui, né? Depois vocês constroem a última maquininha. Isso, gente. Aí. Tá construindo a maquininha também não tem problema. É. Vamos colocar pra limpar o chão. Prioridade 5. Começando lá por cima. Depois aqui. Depois a academia. E por último. Aqui. Todo o resto. Muito bem. Acho que tem gente. E isso aí. Agora vai. Construindo o caninho. Mais um. Só vou dois. Só esse aqui. Aí. E pronto. Agora sim. Temos uma divisão aí. Agora vamos gerar energia. Vai quebrar os cabos agora. Olha lá. Tô no mar. Eu não sei se é porque... Bom. A geração de energia não quebra os cabos, né? Do que eu me lembro bem. É. O uso de energia vindo dos transformadores. Que acaba quebrando eles. Vamos interligar tudo aqui. Pra interligar junto com a bateria, né? Aí. Já estão ligando os cabinhos. A bicicleta também. Acho que eu vou acabar desligando ela. Que agora a gente não tá mais utilizando, né? Então se precisar a gente gera tudo ali. A bombinha tá funcionando bem. E aqui eu tô gastando apenas de 20, né? Vamos colocar uns 15%. De limite. Aí. Assim ela carrega um pouquinho antes de acabar totalmente. Isso. Acabou automatizado já ligado. Todas funcionando. Perfeito. Então agora... Limpar essa água. Ah. Já tô vendo o que tá acontecendo, né? É o gelo. O gelo ficou ali em cima e tá atrapalhando a gente. Vamos construir uma... Eita. Construiu uma escada. Subindo ali pra cima. A gente tira essa lama e tudo mais. Tem algumas plantinhas pra pegar, hein? Mas acho que eu vou fechar essa sala. A gente não tá usando mais. Então... Vamos só fechar ela até aqui em cima. Sim. Eu já escavo a neve também. Tá toda hora caindo água agora, né? Vai ficar congelado isso aqui. Vai mesmo. Legal. Agora acho que a gente deu um jeito na energia. Pode ser também porque isso aqui... Eu tô gastando energia demais pra um transformador, né? Deixa eu ver. Só esses quatro já dá dois, quatro, seis, oito... Oitocentos e oitenta... Novecentos e vinte. Só tudo isso aqui. Sem tirar a célula eletrolítica. Então é por isso que tá travando. Vamos fazer o seguinte, ó. Tira o transformador de energia já. Muito bom. Eu vou colocar um transformadorzão. Transformador grande. Cobalto. Os cabos eu acho que eu vou ter que trocar também porque agora... A gente vai passar bem mais energia, né? O limite vai ficar um pouco mais alto. Vamos interligar tudo isso aqui. Nossa, tomara que não acabe todo o meu cobalto. Vou ter que fazer mais. Aqui também. Sobe. Hum, dá pra trocar lá em cima. Não vai dar, né? Eita. E vai ser complicado. Bom, eu posso aproveitar que tá cheio de hidrogênio, né? Dá pra entrar lá, desconstruir um bloquinho. E construir esse cabo aí. Então vamos lá. Tá fazendo aí o transformador. Já temos o cabo ali pra ele. Vamos tirar essa ponte de cabo também e colocar uma nova ponte. Cabo condutivo. Ai, Deus, gente. Tá acabando tudo. Tá acabando o meu cobalto. Cadê a maquininha do cobalto? Faz lá. Cobalteinos. Pode deixar a prioridade de 9 agora. Agora só tem cobalto. Ok. Nada a ver. E ninguém pegou. É por isso que tá vindo hidrogênio de qualquer lugar, né? Essa sem vergonha aqui. O pessoal tá... Deixando ela de lado. Ó, peraí. Cadê a prioridade? Quem é o nosso pecuarista aqui? Ah, o Adriano Exposito. Eu tenho até chapéuzinho, mas não tá fazendo nada disso. Vou deixar ele pecuarizar agora. Aqui, ponto. Soutro de criaturas da propriedade de 9. Daqui a pouco ele vai pegar ela. E eles... Agora vai, hein? Muito bem. Os cabos estão sendo construídos. Faltou só a ponte agora. O pessoal continua correndo a bicicleta. Faz o negócio ali, gente. Aí. Se fizer o cabinho, as coisas funcionam. Aí, ó. Pronto. Aí. Bom, aqui eu vou trocar pra cabo condutivo. O que falta mais pra gente? Esse aqui, gente. Isso. Virou. Caramba. Agora tá rápido, hein? Ali também tá acertando. Certo, certo. Beleza. Aqui chegou a hora da gente ajustar aqui em cima. Tem que ficar de olho nessa lesma aqui que ela vai acabar pegando o metal que eu tirar dali, quer ver? Pega ela também. Vou tirar esse bloquinho aqui. Tem que construir... E... Pera, pera, pera. Colocar se tiver acima ali tanto, bem alto, pra ele parar de bombear. Eu tenho que aguardar que fique bastante hidrogênio aqui. Tá começando a entrar oxigênio aqui. Eu quero esperar até que fique cheio. Bom que ela tá fazendo hidrogênio também. Ela acabou comendo... Ela comeu um pedaço de metal. Tá cheio de metal ali também, né? Posso nem reclamar. Ahn... Vamos ver. Cabinhos. Cobalto. Prioridade 9. Agora a gente tem que aproveitar pra trocar aqui, ó. O legal é que vai dar pra ligar até o maquinário ali em cima. Opa! Você não usou nada de... Chumbo? É, tá bom. Chumbo, chumbo dá, vai. Só não quero que use o tungstênio. O tungstênio é pra gente fazer o tratamento lá das coisas. Só ver esse pra cá. Chumbo? Chumbo? Beleza. Deu pra fazer de chumbo ali. Só interliga só. E pronto. Se a gente trocar esses cabos, já tá beleza. O hidrogênio já ficou ali no cantinho. Muito bom. Trocou esse aqui do meio, a gente já... É... Liga a máquina de novo. E agora eu vou estar gerando bastante energia, né? Tem quatro deles funcionando ao mesmo tempo. Constrói esse aqui, gente. Esse aqui, ó. Esse. Esse é o mais importante. Tá na 60... Ah! Desculpa. Era do outro lado, né? Vamos lá então. Primeiro, essa aqui. Esse deixa pra depois. Pronto. Faz a escadinha, entra lá. Depois faz o bloquinho. A gente podia tirar aqueles itens ali de dentro, né? Onde temos algo pra buscar. Isso aqui eu acho que pode ser legal, né? Aqui eu coloquei só semente. Não, aqui tá o quê? Minera de urânio. Tá bom. Eu vou fazer um diferente. Vamos colocar ele aqui. Pronto. Fazer um só pra guardar itens que eu tô querendo buscar dos locais, né? A gente retira essa bagunça aqui. Agora a gente encheu de hidrogênio. Vamos... Puxar um pouquinho. Aproveitar que tá tudo cheio de hidrogênio ali. Aí... Puxamos, puxamos, puxamos. Como é que tá a situação? Nossa, tá cheio de hidrogênio mesmo. Vou deixar ela puxando. Tô controlando ainda. Ninguém trocou o cabo lá que eu pedi. Lógico, né? Obviamente. É algo que a gente precisa fazer funcionar agora. Então, só deixa pra depois. Muito bom. Aí, tá trocando agora. Perfeito. Isso aí, muito bom, muito bom. Legal. Agora, finaliza aqui. Ah, peraí. Eu tinha que pegar o item dali, né? Vamos colocar pra... Oh, terminamos a pesquisa. Legal. Já criaram o negócio aqui. Coletar somente. Prioridade 9. Vamos colocar tudo que tem que ser coletado. Olha aí. Já tiraram dali. Muito bom. Pega lá, gente. Esse aqui primeiro. Esse, esse, esse. Esse aqui. Limpa aqui também. Esse bichinho é pra ficar sem nada. Não sei o que ele tá comendo coisas ali. Sem vergonha. Nada bem pra tá aqui, ó. Tá acabando com o metal. Agora, vamos finalizar com um bloco. Ih, tem item aqui ainda, né? 800 kits. É, peraí. Deixa a prioridade mais baixa. Esse aí, pronto. Isso. Pega esse aqui de cima. Aí, nossa. Parece até que eles estão entendendo o que eu tô falando. O que que dá pra desconstruir aqui? Peraí. Tubo de gás adiabático que eu tava desmontando? Ah, tá certo. Peraí. Então, desconstrui esse primeiro antes de construir o outro. Aí. E aí, sim, fazemos ele na pressa depois. Isso. Peraí. Eu posso fazer de granito que já tá ali, né? Aproveitar o tubo. Caramba, um tubo é igual um bloco. Gasta pra caramba, hein? Vamos lá. Ah, ele foi buscar o granito lá, mas é um cabeçudo, né? Pega isso aqui. Alguém consegue pegar lá? Quer ver que ele não vai conseguir? É, Diogo, anda um pouquinho pra cá pra ver. Não, não, não. Pega o item. Pega. Pega o item. Alguém pega o item. Diogo, vem aqui pra fora. Rapidão. Ah, ele partiu. Não. Caramba. Agora ninguém pega, mas... Será que alguém ia pegar? Ah, que beleza. Eu vou deixar lá, velho. Cancela. Tudo bem. Tudo funcionando como eu estava antes. Vamos colocar 500... 500 gramas. Acho que pode ser, né? Se tiver acima de 500... Aqui também. Ué, parou? O que aconteceu? Está sem energia? Olha que está ligado. Aqui também. Será que é a prioridade das coisas? Ah, deve estar faltando água. Faltando água. Olha só. Agora que eu fui ver. É. Como nós ainda... Uh, nós acabamos de descobrir o gel tunador. Hum, agora sim. Não consegui evoluir as coisas aqui, gente. É, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar... A ligação de água aqui, né? Que nós vimos que dá pra fazer agora. Não, 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 não. Espera aí. É... Bloquinho. Isso. Dá pra ligar ali e cortar com a tesourinha agora, né? Mas só na emergência. Faz um pouquinho de água. Vai passando pra lá. Vai dando a volta inteira. E a gente vai fazendo oxigênio. Vamos deixar dessa forma aí. Deixar trabalhando. Aqui está essa prioridade nova. Beleza. Legal. Olha só. Virou um vapor. Uau. Então estava esquentando mesmo. Isso aí demorou um pouquinho mais, né? Eu acho que eu vou fazer esse esquema, gente. Vai demorar um pouco pra construir todo o esquema. Mas acho que a ideia é boa. É... Vou ter que entrar ali dentro de novo também depois. É, vai ficar um pouquinho complicado. Ah, opa. Temos itens disponíveis. Uh, emenda corquinha. É, por enquanto eu não vou trazer duplicantes, tá? Eu sei que eu estou devendo um pouco aí. Mas... Ué, saiu gelo de novo daqui. É, vamos limpar essa água aqui logo pra... Vamos ver. Depois falta só esse aqui. Nossa, ela está caindo pra cá. Olha a bagunça que está fazendo. E petróleo aqui? Ué. Ah, foi os bichinhos que fizeram, né? Tadinho. Estão podendo ter petróleo aqui. Limpar tudo isso também, que é pouca água. E beleza. Agora sim, pessoal. Eita, ó. Está empolgado já. Maneiro, maneiro. Limpou. Vamos limpar aqui também. Ixi, aqui está cheio de água poluída. Faz sentido. Mas não é tanto ali. Vamos limpar isso aqui também. E aqui também. Ó, a água poluída já voltou aqui, né? Ela continuou, na verdade. O que gera água... Talgada pra gente... É... O nosso geyser de Samura Free aqui. Está dormente no momento, né? Falta um ciclo só. Ah, que bom. Eu nem preciso me preocupar. Vamos fazer o geltonador pra gente ver o que vai virar de sala... De... Pesquisa. Seria essa daqui, né? Que eu estou mexendo. Eu acho que a prensa de gosmas já está bom, né? Já usei bastante. Ah, não. Até prensaram um pouco de coisa ali pra... Mexer. Como é que está... Travado, sendo que você tem prioridade? Será que se eu fizer assim... Cortar esse caninho aqui. Apesar de cortar esse aqui, né? Pegar uma ponte. Passar ela pra baixo. Eita, não precisava sair a prioridade máxima não, gente. Uma 9 aqui. Passar daqui pra baixo. Daqui pra cima. E pra cá. Aí... Será que ele vai? Será que era porque era uma saída comum? Porque aqui é pra ter prioridade agora, né? Ah, não. Não deu nada mesmo. Então tá... Vamos cortar aqui pra ver o que acontece. Aí. É estranho isso aqui. Não seguiu a linha de prioridades. Vai saber o porquê, né? Mas beleza. O bom é que temos água. Estamos fazendo um pouquinho de água com o lama ali também. Aqui já foi toda a água. Ah, a água tá vindo até pra outra base, né? Esqueci dessa. Então lá deve estar vazio também. É... Eu acho que eu vou retirar esse... Essa prensa de gosmos aqui. Vamos fechar essa sala e transformar ela em um laboratório. Porque nós temos essa nova sala, né? Aqui no painel de salas. O laboratório possui estações científicas construídas em um laboratório. E elas funcionam com mais eficiência. Eu subito o uso do geltonador e da estação de controle da missão. Essa estação de controle da missão eu não mexi até agora. Então temos que ter duas estruturas científicas e fonte de luz. Legal. E nenhum maquinário industrial. Não sei se aquilo ali vai entrar como maquinário, né? Ah, olha lá, faltava um cano ali, né? Tá bom, vai deixar assim mesmo. Vamos cortar você aqui. É, inclusive eu posso só remover essa ponte. E interligar tudo ali. Vai. Tira a prensa também. Os caninhos a gente engata tudo. Muito bom. Vou ligar aqui também. Só que cancelando. E vamos continuar filtrando essa água. Porque vai faltar oxigênio lá pra gente, ó. Enquanto não volta a água diretamente do... Da salmoura aqui, né? A água ainda tá enchendo o nosso aquário. Vai demorar ainda também. Porque o aquário tá difícil, hein? Vamos fechar isso aqui. Vamos desmontar esse soltador de itens. Só faltou luz aqui, né? É. Vou fechar com uma portinha. Coloco. E coloco o meu aval ar. Talvez eu tenha que fechar esse lado aqui do filtro d'água, né? Tem que ver o tamanho que vai ficar dessa sala também. Porque eu não vi qual é o tamanho da sala. Mas vamos lá. Geltunador. Olha aí. Finalmente. Vou fazer ele de cobalto. Lógico que eu tô tentando guardar o tungstênio. Caramba, sobrou um quilo de... De chumbo. É difícil acontecer isso aí. Tirando os outros cabos de energia. E lá vem o Geltunador, gente. Finalmente. Nossa. Desde quando lançou a atualização, acho que essa é a primeira vez que eu tô usando. Sem ser em live, né? Nossa, sério. Não era pra estar gerando mais energia, não. Ah, acho que parou lá, né? É... Ih, peraí, peraí. Esse aqui tem que ser uns 750 gramas, né? Pra não puxar o oxigênio sem querer. Se bem que é difícil ali, né? Bom, agora estamos com água. Acho que eu não tô gastando tanto oxigênio assim, né? Tô gerando pra outra base, mas... A gente tem muito oxigênio. Tá até com 1,5kg já. Cadê aquelas lesminhas? Eu queria transformá-las em lesma pura. Porque ela vai gastando. Olha aí que maneiro. Ah, vamos ver. O quarto tá com 156 blocos. Tem que ter quanto? 120 no máximo. Vamos construir uma portinha bem aqui. Deixa eu ficar chique. Eu quero ver se fechando aqui a gente já tem um laboratório. Se tiver, beleza. Se não, vou ter que fechar um pouco mais. Bom, nós queremos esquentar um geyser. E o que acontece com o geltonador, né? O geltonador é uma máquina que faz o geyser produzir mais coisas. Só que como uma reação adversa aí, ele também esquenta o produto que tá sendo gerado pelo geyser, o vulcão e tudo mais. Então, eu vou escolher o geyser de salmoura fria. Caraca, aumenta 20 graus. É complicado, hein? Aí tá bom, a gente tá soltando a menos 10. Ah não, perfeito. Nossa, vai pra 10 graus. 10 graus ainda é frio. Ah lá, tá entrando em funcionamento agora. Maneiro. Nossa, então é a última vez que a gente vai ver o geyser soltando salmoura fria. Olha aí, voltou a água, gente. Oh, beleza, hein? Agora vai. Passando pra todos eles. Chega na maquininha. Chega na maquininha. Chega na maquininha. Cadê essa água? Ah, tava saindo por cima ainda. Esqueci. É, aqui a gente tava aquecendo, né? A água. Justamente pra não... É, dá esse problema de congelamento. Agora tá 15 graus? Já sai a 15 graus direto. Que é bem legal. Muito bom. Bom, agora tem um monte de maquinário funcionando e gastando energia. E até agora eu não consegui ajeitar nada mais, né? Aqui tá com vapor, 113 graus. Mas até agora... Não chegou no tanto que a gente precisa, né? Que é 125. Mas tá bom. Vamos colocar o geoplanador. Geyser de salmoura fria. É... Tô atualizando de alguma forma. Ih, olha lá. Olha que maneiro. Experimentação necessária. Fora de laboratório. Fora de laboratório? Por quê? Ah, o outro é maquinário industrial. Então tá bom. Vamos colocar uma salinha aqui. Bloquinho de plástico. Ah, não, não. Bloquinho de plástico eu tenho que guardar pra fazer a turbina. Vamos fechá-la aqui então. Vamos colocar outra estátua de granito. Fica bem chique. E aqui em cima a gente vai colocar uma luz. Móveis, lâmpada de teto. Nossa, é só pro estudioso de funcionar aqui. Eu não sei onde ele vai ficar. Talvez na cadeirinha? Dá pra colocar pra todo mundo assim? Acho que dá, né? É o máximo de economia possível, gente. Quanto mais a gente conseguir economizar no espaço ali... Tá ótimo. Nossa, tá tudo no prioridade de 9 já, então... Deve ter mais coisas que eles estão fazendo. Ah, olha só! Ele pegou uma lesma plug, hein? Caramba! É justa que eu precisava, né? Que tava aqui. Então tá bom. Fez o trabalho que eu queria. Bom, temos um gel donador. Tá estudando... Ué, morreu um bichinho aqui. Caramba! Tá ele tentando esconder? Pegou a carne e saiu correndo. Caramba, não deu nem tempo de ver ele. Bom, finalizando essa parede aqui, a gente já consegue estudar o geyser. Olha aí, temos lâmpada. Vamos lá, fecha a portinha. Fecha o bloquinho. Vai, gente. Tá quase lá. É, como é que tá a situação da água aí? Voltou a água? Tá voltando devagarzinho, né? É, vamos deixar ela acumular aqui. Depois a gente vê o que tá acontecendo. Isso. Tá entrando água limpinha aqui. Vai acumular ainda. Nossa, vai faltar um pouco mais de tempo ainda. Energia e toda uma coisa. Legal. Falta... É, se for a dormir. Vamos esperar eles construírem aqui pra ver se vai funcionar já o gel donador. E aí nós vamos subir a temperatura do geyser de salmoura fria e o geyser de lama fria. Eu gostaria que ficasse na temperatura mais fria pra gente esfriar a base, né? Mas se subir um pouco pra 10 graus, tá ótimo. Porque é uma temperatura muito boa. E o legal é que ele vai produzir mais também, né? Isso aqui dá pra gente guardar. Eu também não tô... Puxando direto para o reservatório. É, é isso aí. Legal. Tá indo tudo bem. Eu acho que eu vou desconstruir esse cano aqui, né? Vou só cortar ele. Porque o problema da água pra essa base, eu acho que a gente já resolveu. A água aqui está super geladona. Estamos com água a 0 graus. 800 quilos. Acho que vou colocar um pouco mais de água ali. É, tá com um pouquinho. Deixa assim por enquanto, tá bom. Beleza. Ninguém fechou aqui, gente? Termina essa parede aqui, vai. Caramba, eu quero ver se funciona o negócio. Olha, é só pedir, coordenando, que aí vai. E olha, constrói até que eu não preciso. Onde a gente vai arranjar a barrela agora? Minério consumível. Vamos dar um zoom com Alt S. A barrela é esse azulzinho, né? É, ó. Tá lá no meio. Qual a melhor forma da gente chegar? É aqui. Ou aqui? E aqui parece ser um lugar bom. Sobe e pega a barrela por fora ali. Só um desse também, não precisa de muito. Vamos usar a rocha sedimentar aqui. Construir uns três desses e buscar essa barrela. Pronto. Olha aí que chique. Agora é só chegar lá, gente. É isso aí, manda ver. Olha lá. Agora tá empolgado. Bom, muito bom. Vamos deixar do jeito que tá. Em brutixo, como estão as coisas? Eu tô fazendo plástico aqui, né? Será que eles estão criando alguma coisinha? Porque tá faltando hidrogênio, né? Ah, mais um derquinho. Vamos trazer ele aqui. É... Eu não tô trazendo nada de hidrogênio aqui. Eu não sei como é que eles estão gerando hidrogênio. Mas tem um quilo aqui e não tem na sala, né? É justo a sala onde eu preciso e ninguém tá trazendo lá. Olha lá. Como é que tá vendo esse oxigênio? Eu não sei pra que eu tinha colocado isso aqui. Bom, vou diga isso. Vamos desmontar você aqui. Acho que foi até o oxigênio que mandou o hidrogênio pra longe depois. Vou construir ela bem aqui. Cabo de energia. Tubo de gás. E pronto. Puxando isso aqui pra cá, acho que a gente vai ter o hidrogênio ali. Será que eles estão consumindo hidrogênio agora? Eu acho que não, né? Pimenta. É, ó. Ambientes com hidrogênio, né? Legal. Tem que estar num ambiente rico de hidrogênio. Mas não tem nada falando que tá gastando. Ah, vocês falaram sobre esses avisos de que... Ah, tá sem comer e tal. É porque a gente precisa colocar pelo menos um tantinho a mais de rotina, né? Deixar um pouquinho separado. Porque aí eles vão passar um pouquinho mais de tempo. Pra ir descansar e comer alguma coisa. Posso até colocar um outro intervalo no meio do horário de trabalho. Aí fica melhor. Ah, bom. Agora sim, estamos puxando pra cá. Durante a saída de gás. É, eu tô gastando muito oxigênio. Tá vindo da outra base, ó. Tá cheio agora aqui. Nossa! Base inteira tá cheia de oxigênio. Caraca! Ahn... É, o... Dióxido a gente tá removendo. Tamo puxando diretamente daqui, né? Ah, a água políria tá lá embaixo. Fiz um pouquinho de plástico aqui também. Não tô usando mais pra nada. Acho que a gente poderia trazer o hidrogênio aqui, né? Só que eu teria que colocar ele nessa área. Justamente pro... Pra ele vir ali na área dos trecos. Vamos fazer isso aí. Eu já tô vendo que vai ajudar. Isso, ó. Já tá tendo o caminho certo aqui. Eu vou só desconectar isso. Nem aqui eu tô tendo hidrogênio? Por que tá faltando energia? Nossa! Caramba, como é que eu tô gastando tanta energia assim? Ah, eu liguei esse treco, né, gente? Eita! Desconecta aí, então. Agora sim. Agora sim vai gerar energia bonita, não vai não? A qualquer momento agora. Eu não sei o que é que tá gastando tanto, assim. Acho que falta mais gente pra juntar ali e fazer energia. Bom, agora a gente tem o desalinizador também funcionando o tempo todo, né? Então... É. Nosso problema aqui é a falta de energia. Se apenas eu tivesse alguma turbina a vapor que funcionasse o tempo todo, né? Seria tão bom, mas... Por enquanto não tá dando, não. Eu poderia fazer o esquema de usar a refinaria de metais pra esquentar lá. Eu tô gastando energia com isso aqui o tempo todo também, né? Vamos colocar aqui no centro do tempo de câncer, se tiver acima de... 30 graus. Pronto. Pra deixar ele desligado aqui, a gente vai conseguir fazer as coisas. Bom, muito bem. Eu acho que só pra finalizar, a gente pode ligar... Uh, voltou o hidrogênio um pouquinho. Legal. Então eu vou trazer esse hidrogênio diretamente na bomba aqui. Vamos desconectá-lo. É isso aí, pássaro. Vou usar um caninho aqui. E a gente interliga por enquanto. Não, peraí. Posso só construir primeiro. Construir uma ponte por cima. A gente vai passar esse hidrogênio diretamente pra outra base. E aí eu coloco lá na área dos dregos. E vou fazendo isso aí por enquanto. Bom, temos um plano. Estão conseguindo gerar mais energia agora. Então eu vou esperar fazer essas coisas. Olha lá. Estou morrendo de fome. Por quê? Porque não deu tempo de ir lá comendo. Comida tem. Olha lá. Eu vou fazer essas coisinhas aqui pra gente dar uma olhada. Ver se tem mais algo pra fazer. E aí daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera. Estamos de volta. E eu tô tentando encontrar mais Wolframio pra fazer o tungsteno que a gente vai precisar. Pra atualizar aqui o nosso vulcão, né? Eu tive a ideia também da gente deixar esse vulcão como alvo do geotonador. Não sei se eu preciso ficar sempre com alguma coisa como alvo ali. Se for... Bom, eu espero que seja alguma coisa... Sei lá. Eu não tenho que ficar olhando pro geyser, né? É... Porque ele tá parecendo que ele já tá com o alvo de um geyser. Talvez eu tenha que ficar... Sempre... Ih, olha lá. Geotonado. Beleza. Isso aqui dura por algum tempo ou não? Está sendo melhorado por um... De um dos geotonadores. Ah, legal. A gente subiu pra 10 graus. Maneiro. Só que aí se eu tirar ele do alvo... Ah, ele precisa... Dados restantes. Se isso tudo consome dados de amplificação enquanto melhora um geyser. Olha só. Ah, então pra cada um deles eu vou precisar realmente de material, né? Pra gastar e ficar melhorando o geotonador. É, então... Não é exatamente como eu queria, né? Porque eu não tenho tanta barrela assim. E melhorar aquilo ali... Todos os geysers são com barrela? Geyser de Namastria seria o quê? Também com barrela. Tá bom. Vamos fechar assim. Parece que é só eu escolher e ele muda de... De alvo, por exemplo. Se ele tem um pouquinho de coisa lá... Não. Continua menos 10. Esse aqui é o que eu for melhorado, né? Então pra cada alvo que a gente criar... Tem que ser feito... Ih! Ah, ele passou de um pro outro. Ah, ele vai tirar o negocinho? E o que ele tá acontecendo? Ah, voltou pra cá. Legal. Parece que dá pra gente trocar de alvo então. Só que... É consumido, né? Então uma hora ou outra... A gente vai acabar ficando sem. E eu acabei até... De retirar o negocinho. Eles vão ter que ir lá de novo pra... Estudar. Então não troquem de alvo enquanto tiver estudado alguma coisa, né? Muito bem. Parece que é no máximo de um ciclo também, né? Dá 600 segundos, mais ou menos. Bom. É uma má notícia, né? Porque eu pensei que seria só a gente estudar ele e pronto. Ele já funcionaria. Mas não. Já é o tonador. Tem que ficar funcionando até por tudo. Bom. O que a gente pode fazer então? Como eu não vou usar a barrela pra fazer isso. E o que a gente usa no vulcão talvez seja algo mais abundante, né? No mapa. Eu vou tentar focar agora no vulcão. Vamos fazer as modificações que a gente precisa pra ele. É... Não vai ser fácil. Acho que a gente vai começar agora a gastar o oxigênio. Eu parei de mexer aqui. Ah, a gente tava esperando pra mandar o hidrogênio lá pra outra base, né? Então vamos esperar mais um pouquinho. É... Ela desativou agora. Bom. Eu vou esperar lançar um pouquinho de hidrogênio pra lá. Acho que foi por isso que parou tudo aqui também. Vai demorar, né? Isso. Falta energia agora. O pessoal tem que andar mais aqui, gente. Já tá no máximo já. Eu quero passar um pouquinho de hidrogênio lá só pra ver se brutixo começa a ter hidrogênio no local certo, né? Ah lá. Bombeou tudo pra cá e sumiu. Cara, será que tá consumindo o hidrogênio? Ou ele tá só parado por aqui? Não, tá consumindo mesmo. Vou desmontar. Vou desativar essa bomba. Vai que a gente precisa de novo, né? E... Olha lá. Tá chegando o hidrogênio. Muito bom. Vai ser jogado aqui e a gente vai bombear ele pro local certo. Duro que agora tem muito ali já, né? Vamos fechar. Pronto. Tá chegando. O pessoal corre na bicicletinha. Aqui não tem tanta necessidade de energia, né? Tem carvão e bicicletas aí. Então tá ótimo. Ah lá. Chegou o hidrogênio. Vamos ver agora como isso vai virar, né? Ah, que legal. Ele tá indo pro outro lado ao invés de ficar diretamente embaixo da bomba, né? Vamos construir isso aqui pra cá, então. Desmonta e monta pra lá, gente. Isso. A gente coloca embaixo da bomba já pra levar pra outra sala. Muito bem. Isso aí. É... Acho que a maioria ficou pra cá, né? Olha lá. Tem mais um quilo e pouco ali. É... Vamos ver como é que ele tá conviando. Será que ele não tá cá por ele mesmo? Cadê o hidrogênio? Ah, chegou uma bolha. Ele tá sumindo? Ele tá vazando pelos negócios? Não, né? Como é que ele some dali? 300 gramas só. Chegou mais um pouco. É, eu não tô entendendo onde que ele tá passando ali que tá sumindo. Ah! Pra onde que ele vai quando ele passa ali no canto? E não tem outro local, né? Agora tá indo só ali mesmo. Um quilo de hidrogênio já. Muito bom. Bom, pelo menos agora os Drekos vão ter um local pra criar o pelinho deles, né? Só que eu acho que já tá todo mundo apertado. Eu vou ter que ou remover alguns ovinhos ou alguns Drekos. Vamos ver quem tá mais velho aqui. Esse é o 56... 46... 82, sabe? Esse aqui já vai. Vou tirar alguns deles. 82 também. E aí a gente vai deixando só o Drekoplástico pra trazer plástico pra gente. Bom, por enquanto vamos deixar ele vazando um pouco desse hidrogênio lá. Ele já tem bastante, hein? É, eu acho que já tá bom. Vamos voltar como é que estava já o nosso negócio. Eita, o que aconteceu aqui? Nossa, tem hidrogênio, oxigênio poluído ali e tal. Beleza. Bom, vamos voltar do jeito que estava antes. Agora eu posso cortar o caminho aqui. Pra cá. E... É, aqui eu posso só ligar, né? Porque não tem nenhum problema. Pronto. Liga aqui também porque agora a gente vai começar a usar as roupinhas. Ah, eles tão matando o bichinho. Beleza. Oxigênio pronto. Essas bombas funcionando vão acabar com a energia nossa. Bom, e agora chegou a hora de todo mundo trabalhar aqui. Soltar o traje não, caramba. Era pra ativar a estrutura. Vamos ativar as estruturas. Aí eu vou consumir o oxigênio, né? E a gente vai conseguir gerar mais também. Bom, primeira coisa. Vamos remover as três turbinas. É, eu não sei se vai ser uma boa ideia fazer isso não, tá galera? Então não copiem o design por enquanto, porque vai ficar horrível. A gente vai precisar aqui... É... Eu vou tirar um desses blocos que eu vou começar a cavar aqui pelo meio, né? Tá bom. Faz isso aqui, rapidão. Rápido. Esse primeiro. Aí. Constrói um. Turbinada de nove. Constrói um aqui também. Vamos ver se dá pra... Começar a ir fechando e fechando pelas laterais aqui. Que aí eu vou deixar... Realmente... Um bloco só de altura. A gente coloca a água nele. E aí eu meio que... Travo... O vapor ali, né? É... Só não sei onde eu vou colocar a saída de líquidos. Porque o meio vai ser blocos de tungstênio. Então a gente vai fechar aqui. Blocos de tungstênio e vai subindo, né? Eu posso colocar agora, senão vai ferver tudo. E aí talvez eu coloque a saída de água direto nesse bloco do meio aqui. Acho que pode ser, né? Vou tirar a aguinha. Vou deixar já em garrafas que a gente se vira com isso depois. Agora é aquele negócio, né? Tira um aqui. Constrói esses do meio. Vou ter que fechar aqui também. Então a ideia vai ser essa. Nós vamos ter um bloco no central. E o bloco do cantinho aqui é o que vai passar o calor para a água dentro do... Da área para a turbina. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se vai funcionar não. Posso atirar esse bloco também. Tiro isso. Isso aqui também. Esse negócio da bomba de gás eu não sei onde eu vou deixar ela. Agora a gente vai ter câmaras separadas, né? Cada uma das turbina vai ter uma câmera sua própria de vapor. Inclusive eu acho que eu posso até abrir aqui. Para não passar mais calor. A gente pode esfriar com a temperatura que nós temos ali em cima, né? Eu acho que vai dar para começar a trabalhar com tudo aqui. Vamos tirar os blocos e construir coisa nova já. Não estou passando mais calor lá, né? Vai passar o tempo e a água vai esfriar ali. Está quanto? 98. Está quente. Quente demais até, né? Mas... Bom, temos um plano. Eu acho que o que vai faltar aqui vai ser a energia. É, vamos desativar isso aqui, vai. O pessoal começar a se queimar muito, aí eu paro. Aerodióxido de carbono poderia estar vazando lá para baixo, mas não está, né? Está legal. É, o que eu tenho mais para fazer aqui? Não temos o Wolfram. Vamos buscar esse Wolfram aqui agora. Como é que eu vou chegar até aqui? É, nós vimos que dá para ativar um negócio. Não está geltonado e vai demorar. Eu vou continuar passando a água ali, gente. Pelo menos a gente achou uma solução, né? Para esse problema que dá uma ajuda para as duas coisas aqui. Mas o problema máximo está sendo ainda a energia. Aqui eu vou deixar... É, já está desligado já. Vamos deixar assim. E vamos entrar nessa área. Por onde? Tem que chegar... Olha como está espalhado o Wolfram. É, eu vou fazer uma escadinha aqui, peraí. Vamos lá. Desconstruindo o Prioridade 9, por favor. Vamos escavando aqui. É, eu já estou colocando Prioridade 9 em tudo, né? Então está todo mundo fazendo o mais rápido que pode, mas não está adiantando nada. Eu vou escavar para cá e aqui. Quase buscamos tudo, né? Entro aqui e acho que acabou, né? É. Só isso de Wolfram. E o resto vai estar no meio do caminho. Legal, tem que dar uma olhada para ver onde que eles estão gastando muito tempo também. Porque às vezes pode ser alguma outra coisa importante. Ah lá, já estão fazendo as coisinhas aqui. Como eu vou deixar esse bloquinho aqui do meio para colocar a saída de água? Porque eu quero que saia bem em cima do tungstênio para já ferver, né? Então vou desconstruir isso aqui e isso aqui também. Essas plaquinhas de condução dá para a gente manter no meio do... Não dá para juntar a caldeira, mas dá para manter ela ali porque vai fazer parte da caldeira. O sensor vai ter que ser um para cada. Isso aí eu posso deixar só em uma... É, eu posso deixar só aqui, por exemplo. Fazer ele de aço mesmo. Vamos retirar o painel de... O painel no cabo de automação. Esse cabinho aqui, caramba, hein? É um cabinho bem simples. Mineiro de cobalto ainda. Vamos fazer ele de cobalto? Porque aí se eu precisar atualizar, pelo menos ele já está fora dessa bagunça aqui, né? Vamos até aqui, pronto. E ali eles não alcançam ainda, hein? Eu não vou usar toda essa área também para a turbina, né? Vão ser duas turbinas por andar. Eu vou ter que fechar o meio, né? Eu sei, é uma estratégia meio idiota, mas... Vamos ver se vai funcionar. Na verdade tem que retirar esse... Tem que tirar um monte de coisa, hein? Eu vou colocar uma turbina de um lado, vai ter só um local para esquentar a água. Vai vir por aqui. E vai passar por um segundo andar e vai ter outro aqui. Vai funcionar? Hum, isso aí não. Mas temos um plano. Vamos ver que nós temos itens disponíveis. Ou mais um pouco de larvas. Deixa eles brincando aí por enquanto. É, e o que está faltando é energia, gente. Coisas simples, né? A nossa pesquisa, nós paramos. Já conseguimos o geltonador. Eu não sei o que tem mais para a gente utilizar aqui. Seja útil aqui. A não ser eu ir lá para cima e fazer os painéis solares, né? Só que... Até fazer vidro e fazer as outras coisas aqui vai demorar demais. Então vamos fazendo a automação normal aqui. Tomação avançada, né? Com a ciência normal. Hum, legal. Estresse parece que não está avançando, né? Isso é muito bom. Ih! Ah, eu tirei o... Esqueci que eu tirei o sensor. Ele desligou aqui. Vamos construir esse sensor primeiro, gente. Eu acho que eu devo ter aço por aí. Senão o negócio vai começar a funcionar de novo. Vai começar a esquentar ali, ó. É, já esquentou a água, já. Reconstrói aí. 56 graus. E... A gente abre a temperatura. Deixar ela bem baixada. Ah lá, já está recabando de calor. Aí, muito bom. Ah, não, não. É. Se estiver acima. Isso. Deixa aberto porque eu não quero que esquente agora. Se estiver acima. Só falta esse bloco para terminar aqui. Eu tenho que buscar esse aço. Vamos tentar buscar esses itens ali para fora. Porque vai começar a atrapalhar. Se bem que eu posso... Descer aqui. É, agora eu não posso mais pegar o aço dali. Parabéns. Acho que eu não posso nem avançar ali pelo meio. Eu vou ter que tirar de novo. Eita. Constrói o negócio e desconstrói. Vamos tentar fazer esses daqui. Para entre meio. Somente esse e desconstrói esse. Aqui vai ter mais um. Ninguém tirou nada disso ainda. Se eu não vou construir ainda não. Um bloquinho e desconstrói esse. Aí temos outro aqui. E passa dois e desconstrói esse. Só para poder acessar os itens que nós temos ali embaixo. E eu já vou buscar... Como eu disse que eu tirei a mecanizada? Não. Um armazenador. Aqui em cima a gente vai fazer o mesmo esquema que eu fiz com esse aqui. Agora deixa a prioridade 1 nele. A gente vai colocar para buscar os itens daqui de perto. Assim eu tiro toda essa bagunça aqui de uma vez. A gente vai ajustando. Só falta o pessoal começar a tentar trabalhar ali. Eu não sei o que é que está ocupando tanto eles. A gente já tem bastante comida. Acho que eu tenho um específico para fazer comida. Deixa eu ver o que a gente tem de construção agora. Escavar não estou precisando tanto. Mas construção. Ah, mas é encharcadagem. Não brutixo. Operar e pesquisar. Vamos deixar o Caio Gala que agora não está mais em operar. Vai ser no construir. E o Alexandre está no cozinhar. Tá bom. Temos três construtores conseguindo fazer as coisas aqui. Só falta eles trazerem os itens, será? O que eles estão fazendo aqui? Deixa eu ver o que o Diogo Nunes está fazendo. Ele é área. O superior dele é alto. Mas eu quero que seja para a construção. Bom, então agora nós temos um plano. Só falta buscar. O negócio que eu nem comecei ainda. Preciso de alguém que escape. Eu preciso de mais gente, gente. Não tem como. Vamos trazer alguém novo aqui? Duro que eu já acabei de buscar. Falta dois ciclos. Bom, vamos ver o que acontece primeiro. Eu preciso de até mais algum duplicante para gastar o oxigênio que a gente tem aqui. Que agora tem demais. Uh, está faltando água. Nossa, o negócio ficou no máximo. Eita. Espera aí. Rápido. Isso aqui é importante. A água daqui tem germes? Tem. Então não tem problema se a gente fazer um tratamento estilo São Paulo aqui, né? Estilo Rio Tietê. Vamos colocar aqui. Colocar uma ponte. E jogar direto no riozão. E os peixes que se virem com a poluição, né? Olha que beleza. É o jogo ensinando coisa errada. Na verdade sou eu que estou ensinando coisa errada. O jogo está de boa aqui. Vamos fazer isso. Construção rápida, gente. Aí, ó. Por que é isso aqui? Vocês estão construindo rápido e o que eu preciso vocês não fazem? Ah, é porque é relacionado ao banheiro, né? Aí o pessoal sabe que vai dar trabalho e fala, não. Vou fazer isso aqui primeiro. Temos que tirar toda essa água. Eu não sei o que tem aqui. Deve ser gelo. Mas eu acho que deve estar em algum local. Eu não estou conseguindo achar qual esse local. Aqui deve estar tudo cheio também. Vamos colocar o gelo aqui, ó. Pronto. Víquidificável. Gelo. É, vou colocar tudo. Coletar somente, né? Tá bom. Deixa assim. Deve ter algum gelinho aqui em cima. É. Construíram os canos, né? Muito bom. Liga aqui. Ah, não. Isso aqui é a da água limpa. Caramba. Vai estar certo, né? É, pode ser. Fazendo água limpa aqui. Olha que chique. Cheio de germes ainda. Tá bom. A gente tem que colocar água limpa lá também. Não está de todo errado, né? Vou esvaziar isso aqui que eu não tinha visto que tinha enchido, cara. O louco. Eu quis esvaziar tudo. Eu apenas corto a ligação com a ponte. Gente, muito bom. Pelo menos estamos subindo o nível do riozinho aqui, né? O aquário. Vai demorar um pouquinho, mas vai conseguir chegar lá. Olha aí. O pessoal já chegou aqui. Estão buscando os itens. Vamos aproveitar para limpar tudo, gente. Porque agora é hora da construção. Tirar isso daqui. Aqui no meio acho que não tem nada, né? Só o tungstain. Vamos buscar ele aqui já para construir a paredinha. E eu vou construir como se fosse, igual falei para vocês, uma viga assim, em T. E eu acho que vai ter que ir bem alto ainda, porque tem que caber tanto as paredes de proteção do calor, né? Quanto as turbinas do lado. Olha aí. Ah, a pesquisa a gente já tinha feito. Vou tirar essa série de líquidos daqui. O encanamento nós vamos melhorar também, porque está feia a coisa. Desconstruir tudo isso aqui. Eu quero só pensar com a cabeça limpa aqui. Vamos começar do zero, né? Olha aí. Puxaram todos os itens aqui para cima já. Maneiro. Vocês estão buscando itens de outros locais, né? Ah, tem aqui também. Vamos cancelar um pouquinho lá, porque eu tenho que fazer mais trabalho ainda. Eu acho que eles conseguiram buscar algum gelo que estava lá em cima. Deve ter algum ainda. Vai vazar de gelo de novo. Vai ficar essa beleza aqui. Mas por enquanto está beleza. O oxigênio parou de ir lá para frente, né? Na verdade era hidrogênio. E parou, porque agora está tudo parando de funcionar. Muito bem. Como é que está a situação? Aqui está bom, vianatou ainda. Ficou hidrogênio aí para vocês? Não ficou. Cara, não é possível isso. Aqui tem quase 3kg de hidrogênio. O hidrogênio está sendo consumido, então. Não é possível isso. Será que é o bloco de horta que está puxando o hidrogênio? Não pode ser, né? Porque a gente viu que ele some. Cara, se for isso, é um bug do jogo, hein? Mas para não falar boveira, vamos fazer o seguinte. Eu vou desmontar essa bomba. Vamos confirmar, né? Se é um bug ou não. Eu vou precisar... Eu posso abrir aqui por cima, né? Não quero desfazer essas maquininhas. Porque vai demorar demais para refazer. Ah, mas se eu desfazer aqui também, eles vão sair por fora da base. Vamos tirar a estação pest aqui. Eu vou construir blocos. Normal. Vamos fechar aqui, tirar essa saída de gás também. E passar tudo para cima. Se não sumir mais, aí era algum bug. O bloco de horta captura hidrogênio de alguma forma. Eu acho difícil. Eu estou achando que os bichinhos estão comendo hidrogênio agora. Mas vamos lá. Vamos esperar eles terminarem aqui. Enquanto isso, a gente vai ver no enxacadagem. Ah, legal. Olha aí. Gente, a saída de líquidos, ninguém encostou nela até agora. Bom, aqui já tiramos os itens. A usina vai ficar nesse bloco, né? Vou até colocar já o local delas, que aí eu tenho uma ideia melhor de como que vai ser. Então nós vamos ter uma usina aqui. E a outra aqui. E o cabo já está passando no lugar errado ali, né? Isso. Então vai diminuir um bloco de largura. Essa caldeira. Eu posso até já empurrar ele para cá, já. Muito bem. Isso aí. É, aqui a gente vai fechar. Tem que remover essa saída de líquidos. Ninguém quer remover ela, não? Remove ela. Volta lá. Remove. Tira ela dali. Tira isso aqui. Ah, eles não conseguem chegar até ali. Agora que eu fui. Tadinho, ele ia tentar por várias vezes e não ia conseguir. Vou fazer esse aqui, então. Aí. Ah, vai ficar com um bloquinho a mais. Bom, aquele bloquinho ali no canto vai ser o local onde a gente vai jogar a saída de líquidos. Acho que eu poderia colocar individual, né? Cada caldeira vai ter a sua. Vai ficar um esquema esquisito. Não sei se vai funcionar bem, hein, gente? Então, perdoem se não funcionar legal. Vamos deixar uma escadinha aqui que depois eu posso apagar. Peraí, tem que ser mais pra baixo. Vamos tirar esses cabos aqui. Nossa, esse cabo ainda vai quebrar, né? Porque tá lá por dentro. Que droga. Eu vou ter que entrar lá algum dia, de novo, pra fazer isso. Bom, e como só falta isso agora, nós já temos as turbinas aqui. Uh, vamos ver se dá pra trazer mais um duplicante. Mais ferro, hein? Papelos atrofiados e um no suprimido. Bônus de moral por comida aumentado. Os dois, igualzinho. Mecânico e terror na cozinha. Bom, eu queria alguém que tivesse escavação. É, essa aqui tem escavação. Outra tem pecuária, é forte, legal. E força também, olha ali. Legal. Bom, eu vou ver quais pestinhas nós temos. E vamos adicionar mais um pestinha que ajuda o canal aí no nível super pestinha aqui no YouTube. E, muito bem, eu vou colocar aqui o Gabriel Lucas. Que é mais um aí dos super pestinhas que ajuda aqui o canal no YouTube. Seja bem-vindo, Gabriel. E você vai ficar dormindo nessa caminha aqui. Tá bem? Aí, já vamos colocar primeiro. A habilidade dele vai ser escavar. Por quê? Não, era escavar ou construir que a gente tava mexendo? Acho que era construir, né? Eu não lembro. Vou colocar construir. É, já coloco seu chapéuzinho. E, legal. Temos um construtor aí assim que eu mudar as prioridades dele, né? Aí, construir alto e também pecuária. Não sei por quê. É, o super também é bom. E, legal. Temos... E a gente vai trabalhar aqui agora. Já vai tirar até os itenzinhos. Olha aí. Maneiro. Que falta muito pra remover ali. Tem coisa no chão, né? Eu posso retirar e colocar de novo. Aqui, ó. Tiro o adenito e coloco de novo. Pronto. Agora vocês vão poder buscar os outros itens. Aqui no cantinho eu coloquei o sensor térmico, né? Eu deveria ter colocado ele um pouquinho pra cá. Vou mudar novamente. Eu sei. Tá automatizado de tungstênio. Caramba. Gastei, hein? Vou colocar ele pra cá. Tiro esse sensor aqui. Porque nesse cantinho eu vou colocar saídas de líquido. Então vai direto no local ali. Eu acho que não vou usar o Wolfram, não. Vou fazer de cobalto. Não vai chegar a quebrar, não. Vou colocar se tiver acima de qualquer temperatura. Desmontar isso aqui, gente. Vai. Isso. Aí estão buscando todos os itens agora, hein? Então esse cantinho vai servir pra jogar a saída de líquido. Vai ser o mesmo pra todos. E olha só a saída da turbina. Ficou bem no local aqui. Vou mudar de novo, né? Eu baixei o nível. Tem que baixar tudo. Legal. Agora só blocos de tungstênio aqui no meio. A gente vai subir. Mas com eles aqui... Nossa, falta mais um pouco. Eu coloquei o tungstênio. Por que não precisa ser tudo de tungstênio, né? Acho que a maioria deles aqui embaixo precisa ser, mas... Se as turbinas vão conseguir esfriar ele depois... O resto pode ser de metal pouco. Vamos fazer aqui em cima, então. Ih, preciso proteger mais o bloco. A gente terminaria aqui em cima. Legal. Não sei se o tungstênio vai ser o melhor de todas ali, né? A gente vai ter algumas paredes agora, separando os dois níveis da nossa usina. Mais uma vez. Não sei se é a melhor solução. Se é uma solução inteligente ou se é pura burrice fazer isso. Mas eu quero fazer justamente pra gente testar. Vai ser legal se essa viga passar todo o calor que a gente tá esperando que passe, né? Vamos já produzir o encanamento. Vou passar ele pelo meio mesmo. Esse monte de cano aqui agora. Eu poderia deixar ele só recirculando, né? Porque aí a água fica... Quietinha aqui. Vamos lá. Pronto. Corta aqui. Deixa recircular. Eu vou ajustar tudo isso. Vou fazer o encanamento aqui já no cantinho. Vou reaproveitar esses canos. Quero ver como que a gente vai trazer... O cano que vai passar... É... E é... Eu tenho que pensar em como que a gente vai trazer... A água. Acho que eu vou trazer direto pelo cano principal aqui. Pela saída da própria máquina, né? Eu vou trazer reto e a gente pula com pontes. Então vai ser dessa forma. Legal. E aqui é a caldeira. Então aqui a gente vai começar a desmontar ali também. Então eu vou continuar fazendo com blocos de arenito. Aqui em cima já não importa tanto porque... Não vai esquentar tanto igual lá embaixo, né? Vou fechar o nível aqui. E aqui também eu tenho que fechar, né? É. Eu preciso fechar essa parte aqui, ó. Nossa. Vai dar um trabalhão isso. Aí, dá pra construir por baixo e por cima. Perfeito. Então podemos começar a fechar tudo agora. Só que vamos precisar de um atalho pra esse lado aqui. Aí, ó. O pessoal já ficou travado aqui, né? Essa escada eu vou remover. Não tenho porque ela tá ali. Como é que tá agora a questão da temperatura? Aqui eu acho que pode ser de tungstênio. Não precisa precisar de tungstênio, né? Só essas primeiras aqui que é o que esquenta mais. Nem sei se o tungstênio vai ser o material que passa mais calor lá, né? Talvez eu esteja gastando ele à toa. Pega essa rocha aí, né? Daqui. Essa aqui também. O Wolfram também. Vamos pegar ele daqui. E tem um tiquinho de tungstênio, né? O que que é? É. Aço. Olha aí. Pega o aço também, gente. Deixa nada não. Parece que tá no meio do item, né? Aí. Beleza. Bom, agora... Temos que continuar escavando aqui. Providar de novo em tudo. Essa é a ideia. Vai funcionar? É, não sei. E agora eu acho que eu não tenho mais o que fazer aqui, né? Porque já temos um duplicante a mais. Estamos gerando oxigênio para as duas bases. E além disso tem um duplicante a mais, né? Então... A pequenininha agora vai ter que trabalhar bem. Eu vou esperar bastante o oxigênio das duas bases baixar bem. Pra gente ver depois a produção do hidrogênio. Vou ter que mudar depois de novo, né? Vamos deixar assim por enquanto. É... Aqui não estamos precisando dos trajes. Então é só o pessoal vir aqui e começar a construção, gente. Só tá... Atrasado um pouquinho. Estão fazendo outras coisas. Bom, pra não demorar muito no episódio. Eu sei que vai demorar aqui essa construção. Eu vou esperar um pouquinho. Vou cancelar a minha excursão aqui pra buscar... O wolframio, né? E assim que eu tiver algo... Melhor aqui pra mostrar pra vocês, né? Sobre a nossa caldeira. Daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera. Como eu coloquei a prioridade agora pra construir e escavar. O pessoal tá... Empolgadão aqui. Fazendo todo esse trabalho. É... Eu pensei em manter... Essa caldeira aqui junta, né? Uma na outra, mas... Pera aí. Eu não vou separar cada uma delas. Eu acho que fica melhor... Pra gerenciar, né? É... Eu vou finalizar aqui em cima. Temos que retirar esses itens. Colocar tudo aqui no armazenador. Então já tá quase finalizando tudo. Temos um encanamento aqui já. Eu coloquei os caninhos aqui pra gente poder passar pelo bloco... É... Grande aqui que tu me estende. Espero que ele não se esquente depois, né? Mas a gente vai precisar desses caminhos aqui justamente pra poder... Esfriar as turbinas. Então eu vou ligar até aqui. Aqui eu vou precisar de alguma ponte. De entrada e saída. E... Eu não sei se eu vou precisar passar por aqui, né? Poderia resfriar as de baixo primeiro. Depois vai pras de cima. É... Acho que eu vou fazer isso. Vamos fazer só um encanamento aqui por baixo. Passando. Depois ele sobe e passa por cima. E aí eu preciso desse outro cano. E a gente desce aqui direto. É... Muito bom. É... Opa! Esse aqui é o cano de entrada? Eu acho que é, né? Cato de entrada. Pula pra cá. Vim até aqui. Pula a ponte. É... Peraí. Esse aqui do meio tem que ser... Cano radiador. De cobalto. Porque a gente tá cobaltando tudo aqui. Cobalto aqui no meio também. E o outro acho que vai ser aqui, né? Legal. É... O caninho. Eu acho que vou subir aqui no canto. Eu tô tendo uma ideia de como que a gente vai trazer a energia também por aqui. Porque... É... Peraí. Calma, gente. Que eu tô pensando ainda nas coisas, né? Então... Eu sou um pouco lento. Esse aqui eu acho que eu não consegui nenhuma construção. Só quero juntar só. E pronto. Temos o caminho pras turbinas. É... Tá faltando agora finalizar. Tirar essa escada daqui. Que eu não sei porque eu tava lá. Cabos de energia. Não sei como eu vou fazer pra... Bom, na verdade eu ia falar sobre isso. Eu vou juntar os cabos de cada turbina. Utilizando os cabões gigantes lá de alta potência. Posso fazer de cobalto mesmo. A gente vai passar... Não pelo meio aqui. Porque não tem como, né? Mas por algum bloco. Entre salas aqui. Ih, ali não vai dar, né? Porque vai ser a caldeira. Eu não posso fazer isso de metal. Porque senão vai passar o calor pra fora. Eu vou ter que passar pelas escadas, gente. Vai ficar super lindo isso aqui. Que beleza. Não havia pensado muito bem nisso, não. Eu posso passar por baixo por causa da caldeira. Nem pelo meio deles por causa da parede gigante. Por cima também não dá porque... É, vai entrar na caldeira também. Então beleza. Vamos passar por fora. Tudo certo. Passo com o bloco de novo aqui pra dentro. É... E aqui eu não vou poder juntar também, né? Vou ter que trazer os cabos pra cima. E de alguma forma... Não, aqui vai ficar aberto. Porque eu não tenho necessidade de fechar. E eles, né? Tá certo. É... E o outro bloco vai ficar aqui fora. Vou trocar essa escada depois. Eu não sei por que eles estão fazendo o cabo agora. Sendo que eu pedi outras coisas pra construir, gente. Coisas pra construir, itens pra recolher, né? Tirar isso aqui e colocar de lado. Aí, vamos lá buscar os itenzinhos. Aqui já tem muito item ainda. Por isso a gente tem aqui em cima também. Tem que limpar tudo antes de colocar a máquina. Tirar a escada. Essa portinha pode ficar aberta. Porque por enquanto... Não dá pra gente fazer nada, né? Aí, vamos interligar já... Os canos. Desconstrói só pra eles não trocarem... Tipo de cano. Ponte... Na entrada pra cá. O espaço pra cá. Ali vai passar direto, né? É... Eu posso fazer assim. Porque aí eu coloco a ponte aqui, ó. Pra pular ali. E o outro pra pular aqui. Muito bem. Dois esquemas diferentes. Eu sei que... Tá ficando super padrão, né? Opa! Você devia ter que vir aqui pelo meio. Isso. Pronto. Muito bem. Temos as quatro caldeiras. Quase temos quatro turbinas. Porque tá faltando plástico. Que é pra ter vindo lá de brutixo, né? Finalmente terminamos a construção dessa linha. Vamos desvendar o mistério do hidrogênio que desaparece. Cara, se isso aqui for um bug, tem que avisar pra eles lá, né? É, vamos ver. Pera aí. Primeiro... Corto aqui. Segundo... Corto aqui. Terceiro... Liga aqui. E eu vou cortar aqui também, só pra ir um pouquinho mais rápido, né? Isso. Vamos lá. Vamos levar o hidrogênio que deveria estar sendo usado aqui. Tá indo lá pro brutixo e ele vai ser capturado bem aqui. Vamos já ativar a bombinha já. E eu acho muito difícil ele ter vindo escapar aqui por baixo, né? Deve ser algum bug. Cadê o hidrogênio? Aí, ele chegou. Bom, vamos deixar aqui, trazendo hidrogênio. Daqui a pouco a gente vê. Vai demorar muito pra encher essa linha também, né? Olha lá, capturaram todos os itens. Muito bom. Só sobrou isso aqui no meio que eu não consegui pegar, mas... Tá bom. Agora, precisamos finalizar isso. Aqui em cima também quase podemos finalizar, né? Eu vou colocar a água aqui no meio primeiro. Antes de já construir as turbinas, né? Vamos fazer isso. Aqui, o seu vetor de garrafas. Agora que dá pra fechar a sala, ó. Tá quase pronto, gente. Faltou só um bloquinho aqui no canto também. Vou trocar. Aqui eu posso fechar, né? É, vamos desconstruir pra fechar bonitinho. E essa sala das turbinas eu também tenho que colocar algum gás lá dentro, né? Deixar o oxigênio entrar lá, senão... A gente não vai conseguir resfriar depois as turbinas. Porque não vai ter nada pra passar esse calor aqui. Delas pra água que vai passar em volta, né? Ah, eu já poderia ligar. Deixa eu ver como é que tá aqui. É só isso? Ah, faltou uma ponte, né? Por que ele tá secando aqui? Ah, é pra colocar água limpa dentro de cada um deles, né? Mas eu acho que já tá legal. Eu já vou colocar água lá, então... Vamos interligar vocês. Vou desconstruir aqui. Pronto. Olha aí, já. Fez até o que eu queria. É isso aí, gente. Muito bom. Não precisa nem tirar o item, então. Aí, pronto. Legal. Olha, o pessoal tá treinando tudo ao mesmo tempo. Aqui ficaram 40 quilos d'água. Aqui também. Vamos finalizar aqui agora. Qualquer coisa dá pra colocar um pouquinho mais de água. Uh, tem que fechar essa parede, né? Não pode deixar aberto. Imagina passar a parede fervendo lá. Aí. Estamos fechando. Isso, galera. Muito bom. Vamos buscar alguma aguinha agora. Cadê a prioridade 9 aqui no negócio? Estamos finalizando as turbinas, hein? Caramba. Eu vou começar só com as de baixo. A gente vê se... Essa parte de cima vai acabar esquentando ou não. E depois eu construo as turbinas, porque... Acho que até a gente construir as turbinas, vai demorar pra buscar o plástico, né? Então dá pra gente tentar deixar ligado agora. E já pra fazer as coisas funcionarem. Ver se vai funcionar tudo. Então temos 40 quilos d'água. Na verdade vai dar... Mais que 200 quilos. 240, eu acho. Quase 240. E eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui em cima, né? Vamos ativar o autoengarrafar só pra ele buscar uma garrafinha lá, se não achar, né? E jogar lá. Uh, o vulcão tá chegando de novo. Ih, galera. É agora, hein? Bom, não conseguimos construir o cabo condutivo. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Farei 200 quilos d'água. Que já é um tanto bom. Pronto, pode desativar já. Ah, tirar. Isso. 200 quilos também. Deu 40... Ah, não, tem que ser... Peraí. Caramba, quanto tem aqui? 40? É, eu não contei errado, né? 40 vezes 5 é 200. Então acho que tem o mesmo tanto. Então tá bom. Não, não vai jogar água aqui não. Vamos fechar aqui. Espero que esse tanto seja o suficiente. Ih, vamos lá, vulcão. Cara, ele tem que soltar... Nossa, é uma erupção de 45 segundos a cada 8.750. Então é só uma vez que ele entra em erupção? Quer dizer que ele não tá conseguindo erup... Teremos que entrar lá, gente. Olha só que legal. Vou ter que entrar lá justamente porque... Peraí. Melhor entrar desse lado que tem escada já, né? Porque eu vou ter que escavar isso aqui. Tá bem no bocal dele. Engraçado, né? Porque da outra vez... Ele conseguiu soltar a lava aqui por cima. Que droga, cara. Então foi por isso que parou. E agora ele vai ficar por mais 8.000 segundos? Nossa. É? Fazer o quê, né? Perdemos a chance novamente. Vamos finalizar ali em cima. E aí nós temos o nosso sistema aqui fechado. Faltou só interligar os canos do resfriamento, né? Aqui. Esse vem pra cá. O de saída já tá ligado? É isso aí. Faz pra cá. É isso aí. 19 graus. Agora temos as duas salas. As quatro salas, né? Resfriadas. A turbina tá 20 graus ali. Daqui a pouco ela vai esfriar um pouquinho mais. Tem que passar um oxigênio ali dentro, né? Por mais tempo. Aí. Só não encosta essa água lá, não, gente. Você não vai virar vapor. Tá cheio de gás lá agora. Depois pra atirar de novo. Com. Essa bomba aqui. Eu não vou nem conseguir, né? Porque não tem nada lá no meio. Vou trazer você pra cá, então. Tudo bem que eu entrei lá, hein? Tem que fazer esse trabalho aqui. Ficar bombeando ali pra fora. Vou deixar bombeando o tempo todo também. Ninguém consegue tirar isso aqui, não. Eu queria ver se era isso mesmo que tá atrapalhando. Isso. Esse cavalei na frente também. Só não fica no meio, não. Isso. Sai daí. Pronto. Dá pra analisar ele? É. Não, 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 não. Cancela nada. Tem que abrir pelo outro lado pra ele poder vir com o traje, né? Bom, já que ele não atrapalha, vamos colocar algumas escadas aqui. Acho que ele consegue descer ele depois. Isso aí. Não fica no meio da pedra, né? Aí. Pera aí agora. Pronto. Aí. Pode fechar aqui já. Temos como chegar até ali e eu vou tentar desmontar isso aqui. Isso. E fazer eles darem a volta com a roupinha agora, porque tem a roupinha. Depois a gente constrói a turbina. Acho que tá gelando pelo ambiente mesmo. Só fechar ali agora. Que droga, cara. Eu perdi a erupção de novo. Eu perdi o que é 8 mil. Isso aqui tem um período de atividade também, né? 600 segundos é um ciclo, né? Que são 10 minutos. Eu acho que é isso. Então, peraí. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu vou ativar as roupinhas agora. Ih, o negócio tá faltando cabo de energia, né? Esqueci dessa. Temos que ligar depois também. Por enquanto pode ficar assim. Nossa, tem muita coisa pra fazer ainda, gente. Vamos pelo menos colocar alguém pra estudar lá. Eu vou abrir aquela área. E a gente deixa o Caio Galo analisando esse vulcão. Agora que tem as roupas, né? Uh! Já mandamos o hidrogênio pra lá, né? Isso, chega. Mandamos muito já. Você liga pra cá de novo. E corta aqui. Pronto. Na verdade, você não precisa cortar, né? Aqui não precisa juntar isso. Isso. Deixa aí. Liga pra cá também. Vamos dar uma olhada além do ticho pra ver se sumiu o hidrogênio ou não. Na verdade, o hidrogênio tá ali ainda, né? Ela tá chegando mais um pouquinho. Bom. Por enquanto, estamos vendo ali as bolhas de hidrogênio se juntando na saída. Vamos ver. Tem 1.400 gramas aqui. Será que eles estão consumindo mesmo, gente? Tá 1.900. Ih, olha lá. Aparece algo que eles estão consumindo. Ih! Caramba, tá sumindo tudo mesmo. Eles estão realmente consumindo agora o hidrogênio. É isso, então. Olha lá. Aparece algum status ali. Escavas atrofiadas. Vamos ver se algum deles pôr no hidrogênio. Vou dar uma olhada. Olha lá. É. Bom, então é isso. Eles estão comendo o hidrogênio agora. Apenas por ficar em volta do hidrogênio. Beleza, né? Mais coisas pra gente ver, então. Bom, vamos deixar esse bolinho lá na outra base, porque lá tem bastante foco de oxigênio poluído. Ele vai fazendo limo pra gente. Bom, muito bem. Desconstruímos aqui. Cadê o Caio Galo pra estudar esse vulcão aí? Deixa eu ver aqui. Caio Galo. Sua operação agora é só estudar. Vai lá. Isso aí. Anda ver, mano. Agora ele tá com a roupinha. Não tem nenhum problema, né? Vamos ver quanto que falta pra esse vulcão voltar à atividade. Ele vai ver daqui 70 siglos. Vocês acham que isso aqui vai funcionar, gente? Deixa o seu comentário aí pra ver se essa bagunça vai funcionar. Eu queria muito que funcionasse. Na verdade, eu queria testar aqui, né? Só que a gente acabou trazendo os duplicantes. Eu vou ter que fechar tudo isso de novo. Pra ver se passa o calor lá. E, bom. Já que a gente tá aqui, vamos terminar a construção das entradas aqui. Aqui em cima talvez tenha uma sala, mas acho que por enquanto dá pra gente colocar só o cabo ligado direto. Eu não sei onde que eu vou levar esse cabo também, porque não temos uma fonte direta com o esquema de baterias. Então, acho que vai demorar um pouquinho pra gente ajustar isso. Aqui eu tenho que pular pontes, por exemplo. Isso aqui tá aqui por quê? Na verdade, isso aqui poderia ser utilizado pra ligar a energia, né? É, tá ligado dentro... Ah, aqui é onde a gente tá mandando a energia pra lá. Que é lógico, poderia colocar algum transformador grande ali, né? Então, por enquanto a gente vai só remover. Até eu formar algum tipo de... De... Energia com esses... Com essas turbinas vai demorar, né, gente? Aí, pronto. Bom, agora... Só pra não demorar muito tempo pra vocês aí... Vou colocar o adaptador de cabo potente aqui, uma de cada lado. Legal, temos todas as turbinas interligadas. E... O Caio tá estudando. Bom, eu vou esperar mais um pouquinho e a gente já termina o episódio, porque eu tô uma hora e quarenta gravando. Caramba! Não sei se vocês não curtem esses episódios gigantes, né? Bom, vou esperar eles terminarem lá. Daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera. Nós construímos algumas coisas dentro da cauteira do vulcão aqui, porque eu acho que vai ser bem útil. O vulcão agora irrompe em dez ciclos. Então, já era pra gente tentar testar alguma coisa, né? Mas eu aproveitei que o pessoal tá entrando aqui dentro agora pra refazer essa linha. Então, agora as escotilhas de vulcão ficam na direita. A gente tem escada pra descer até lá embaixo. Que eu acho que não vai... Ih, o... Eu pergunto. O botinho tá machucado. É, eu notei um erro aqui que a automação tava fechando a saída de líquidos, o que não é bom pra gente, né? É, e agora... Vamos buscar todos os itens ali dentro. Vou fechar ali depois. E o vulcão... Será que tem como a gente... Tunar ele? Ah, gastar bisalito. Nossa, mais 150 graus. E mais 76 quilos. Será que ele... Também... É... Solta mais... Lava mais rapidamente? Seria legal, né? A alva não está em erupção. Tem que fazer a experimentação. Será que tem alguém fazendo esses dados de experimentação? E agora ficou barrela no chão lá, né? Vamos remover essa barrela daqui, que senão ela vai começar a dar trabalho. É isso aí, gente. Opa! Itens disponíveis. Eu vou trazer a cutiazinha. Não vou trazer mais duplicante por enquanto, porque... Eu tenho que analisar outras coisas, né? Vamos fechar isso aqui. Sobrou o que só? Granito. Muito bom. Aí, já acabou de tirar dali. Perfeito. Eu coloquei um robô minerador... Para ficar... Quebrando os blocos que aparecerem aqui. Então, o vulcão fica sempre livre, né? Eu gostaria que fosse pelo menos um bloco de cima, né? Do vulcão. Porque aí sobraria alguma coisa para a gente passar o calor, né? Do magma. Mas beleza. É uma boa forma, né? Para a gente livrar aquilo ali. Eu construí agora o painel de condução. E vamos ver depois que a gente fechar tudo. Que eu acho que... Eu queria ver se o negócio fica geltonado ou não. É... Cadê? Hora de laboratório. Ah, porque está faltando energia, né? Agora a gente precisa de mais pessoas operando máquinas. Porque agora a coisa ficou feia aqui. Então, os nossos operadores... O Caio Gala vai ter que ser no máximo aqui. Muito bem, pessoal. Sempre correndo. Então, vamos correr na bicicletinha para gerar energia. E fazer tudo mais que a gente precisa, né? Aí, boa gente. Não sei se vai vir alguém aqui. Bom... O Caio é o único que estuda. E aí... Eu tenho que deixar ele para estudar também, né? Porque senão... Temos que colocar outros operadores. Vamos deixar o Gabriel correndo lá. Porque, tadinho. Estava até machucado. Vem aqui no geltonador. Vamos ver se você usa ele. Aí, boa. Está estudando. Vamos ver se vai... E romper em menos ciclos. E romper em menos ciclos. Aí, está analisado. Geltonado. Muito bom. 8.3 ciclos. Vai demorar demais, gente. Eu queria muito esperar para ver, né? Dados restantes. 100%. Tempo restante. 600 segundos. Tá, mas isso aqui... É quando entra em erupção? Porque se for, né? É, se for... Somente quando entra em erupção. Aí, beleza. Dá para a gente esperar. E ver o que vai acontecer. Mas, bom. A análise está concluída. Temos um robô minerador lá. Vamos ligar os dois sistemas. Primeiro, deixa eu tirar essa série de gás aqui. Colocar uma saída... É, não. Que porta gravitazes aqui? Cancela. Não, cancela desmontagem. Isso. Tira série de gás. Vamos colocar uma saída de gás de alta pressão. Eu quero tirar todo o gás daqui de dentro. Segundo, a gente não precisa de energia, né? Para esses cabos. Seria legal se fosse de imediato ali, né? Ah, não vou ficar construindo nada. Deixa assim. Vamos fechar aqui agora. Aqui não precisa ser jorizidiano, não. Vamos fazer com que tenha de arenito ali disponível. E assim que todo mundo tiver construído suas coisinhas... A gente vai começar a puxar o gás lá de dentro. E aí eu vou interligar o cano de líquido adiabático. Que está trazendo no painel de condução a água fria. Porque eu quero ver se isso aqui vai ajudar realmente a resfriar o robô minerador. Porque ele já está 68 graus, né? Está esquentando mais ainda. Agora vamos fechar isso aqui. Rápido. Eu só quero finalizar isso aqui só. Eu vou fazer o seguinte. Eu já estou gravando quase duas horas, né? E eu vou esperar os ciclos passarem para ele entrar em erupção. E aí a gente vê se esse sistema vai funcionar ou não. Olha aí. Áreas fechadas. Vamos interligar o sistema de resfriamento. E ficar de olho na temperatura do robô minerador, né? Por enquanto ele está em 71 graus. Vamos lá. Conecta aqui. O robô minerador. Vamos ver se você vai ficar geladinho. Está baixando a temperatura dele, hein? 65 graus, 64. Olha aí. Maneiro. Então, isso aqui é a nossa solução. Para quem joga o... O Oni no modo normal, né? Já está ficando no final do episódio. Estou esquecendo do que estou falando. Porque o robô minerador é o que a gente usa para acabar com os asteroides, né? Acabar com o regolito. Então, tendo esse painel, a gente pode resfriar eles no espaço. Muito legal. Ele não está resfriando realmente... Eu acho que isso só serve para isso mesmo. Tipo, resfriar coisas no espaço, né? Então, o que a gente estava usando aqui em cima... Nem faz tanto efeito. Porque aqui eu acabei usando até o cano... Não, eu usei o painel, né? É, talvez ele ajude, mas... Bom, funciona melhor no vácuo do espaço. Ou no vácuo criado por você mesmo. Então, legal. Temos o vulcão aqui. Vai faltar um bom tempo até ele entrar em erupção. E até lá eu vou tentar construir aqui... Algo para levar essa energia para a base. Já tenho o cabinho aqui. Eu vou construir um... É, já sei. Vou fazer isso aqui para cima. Vamos colocar alguns bloquinhos aqui. Pode ser pela permeabilidade ao ar. Vamos abrir isso aqui. Escavar tudo já. E eu vou colocar aqui em cima... Um belo grande transformador de energia. Que... Ih, de aço ainda. Caramba. Está podendo, hein? Gastando tudo. E a gente vai ligar a energia das turbinas direto para abastecer a base. Aqui. Eu não sei se está indo para o local certo ali, né? Mas... Vamos lá. Legal. Bom. Então, como eu falei para vocês, vai demorar bastante ainda até entrar em erupção. Faltam sete ciclos. E eu vou pausar a gravação aqui. Vamos esperar um pouquinho. Não sei se eu posso fazer outra turbina a vapor. Olha, dá para fazer mais uma. Legal, então. Vou colocar ela aqui em cima já. Não, eu coloquei no lugar errado ainda. Espera aí. É aqui que eu queria colocar. E vai faltar mais uma, né? Saída de líquidos. Nós já temos. Energia. É, só falta a erupção agora. Bom, então. Estou bastante tempo gravando aqui. E vamos esperar até o rucão entrar em erupção. Muito bem, galera. Chegou a hora. Trinta segundos aqui. Ele vai entrar em erupção. Vamos já programar para se estiver acima de 150. As portinhas se abrem, né? E vamos ver como é que está a temperatura aqui. Escotilhas a 43 graus. Olha lá, começou. Lá vem um magma. A quanto? 1.700 graus. Muito bom. Que pena que é por pouco tempo, né? Eita. O que é que virou gás ácido? Como? Nossa. 10 graus de gás ácido. O que é que tinha ali para virar gás ácido? Abissalíquido. Cobalto líquido. Uau. Espera aí. Ele está soltando gás ácido agora? O que é virar gás ácido por ali, gente? Ih, olha lá. Bom, realmente eu não sei. Eu vou ter que esperar esse negócio se consertar. Estou esquentando tudo agora em volta. Muito bem. Parece que o calor está indo para as máquinas sim, ó. Só falta agora ele subir até os blocos lá em cima. É, vamos colocar isso aqui acima de 200 graus. Continua esquentando. Indo para 500, 200 e pouco. Vamos passar esse calor lá para cima, gente. Os blocos aqui estão esquentando, ó. 98, 99. 70. Ah, o cobalto demora mais para esquentar do que o tungstênio, ó. Então acho que o melhor mesmo é o tungstênio. A gente vai ter que trocar isso aqui depois também. Mas pelo menos a turbina, ó. Olha aí. Funcionando. Temperatura boa. Está fria, né? Porque a gente está passando lá a aguinha pelo meio dela. A energia está sendo gerada para a base agora. Os cabos estão quebrando porque, infelizmente, a gente está fazendo aquele esquema ruim aqui, né? Deveria ter colocado o centro de toda a energia lá para as turbinas. Mas, caramba, foi uma surpresa esse gás ácido aqui. Porque eu não tenho ideia do que seja também. Não sei por que tem gás ácido. Gás ácido eu sei que vem do... Do petróleo esquentado. Tinha algum plástico aqui? Plástico. Eu não coloquei nada de plástico aqui. Que estranho. Bom, e agora eu não consigo resfriar esse gás ácido também, né? Nem bombear ele para fora também. Mas o bom é que as turbinas estão funcionando. Como ficou toda essa bagunça de novo e agora para resolver isso vai ser bem difícil. E olha só. Faltam mais 13 ciclos. Eu não sei se o vulcão estando dessa forma, né? Com a rocha na parte de cima dele. Ele vai soltar de novo o magma, mas a gente vai ter que consertar isso num próximo episódio. O sistema de aquecimento está funcionando bem, ó. Olha lá, chegou até lá em cima. Demorou, mas o cobalto buscou o calor, né? Vamos colocar uma temperatura maior. Talvez uns 350 graus. Ele fica fechado por mais tempo e vai passando esse calor para o vapor aqui, ó. Mas já é o suficiente para a gente gerar energia. Que é bem legal. 400 e pouco. É, até a gente esquentar tudo isso, né, gente? Vai demorar um pouquinho. O que vai decidir aqui o quanto a gente está fazendo funcional ou não vai ser esse vapor da área de cima. É legal. Bom, está chegando lá. 125, ele vai ligar também a turbina. Olha lá. Só falta a gente trocar esses blocos de metal para tungstênio. Para ter mais troca de temperatura, né? É, aqui acho que não precisa ser até 350. Pode ser, sei lá, 200 ou 350. Porque eu já vi que ia aquecer lá em cima, né? Muito bem, temos um sistema agora com 4 turbinas que se aquece. Se não fosse o gás ácido, que eu não sei de onde que veio. Eu não sei se ele está soltando o gás ácido agora. Mas eu acho que é algo que caiu aqui no meio. Talvez o plástico virou... Não, ele viraria nafta, né? Como é que entrou? Eu não tenho certeza, gente. Se o vulcão estiver soltando isso agora, aí... Ficou ruim para a gente, né? Outra coisa que eu vou ter que fazer é também aumentar um pouco a área da caldeira. Para o magma ficar sempre na parte de baixo. E depois a gente ir puxando a temperatura dele para ele não ficar na frente do bocal ali, né? Mas, beleza. Mais um episódio em que a gente faz outro sistema de... Aquecimento da água? Sei lá. Eu acho que é isso. Bom, vou terminando o nosso episódio por aqui, depois de duas horas de gravação. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo e eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu.